Um evento que acontece anualmente em Teresina e já faz parte das comemorações da cidade. O Festival de Flores de Olambra traz uma variedade de espécies que serão expostas ao público. A organização credencia o festival como a oportunidade única do teresinense de conhecer várias raridades entre plantas e espécies. E flores raras, como a rosa do deserto. Temos frutíferas, temos ornamentais, vários tipos de frutas que nos outros festivais nós não tínhamos. Esse ano nós temos uma grande quantidade, um preço bom. Nós temos aqui figo, nós temos uva, nós temos moranguinho, como louro, canela. Então vários produtos que temos aqui que as pessoas podem vir aqui adquirir. A variedade de espécies chama a atenção de quem é fascinado em beleza exótica. E o que a natureza é capaz de produzir, mesmo em condições adversas. Temos aqui, falar uma flor que é super adaptável aqui para nós, que é a rosa do deserto. É lindíssima, bela. Ela, quanto mais calor e menos água, mais ela flora. E nós temos aqui orquídeas, nós temos várias outras lírios que podem também ser utilizados, plantados aqui, como as rosas também, que dá muito bem para o nosso calor aqui de Teresina. O Festival de Flores de Olambra, além de embelezar a cidade, propicia aos visitantes momentos únicos de poder apreciar a natureza com o que ela tem de mais exuberante. A sua simplicidade em cores e ainda a causa tem um efeito social. A promoção que nós realizamos todo ano, a gente embeleza mais a cidade e temos a oportunidade de arrecadar dinheiro para proporcionar o bem para um número grande de pessoas. A nossa instituição fica situada lá no Baixão do Cala, ali próximo ao Zoolboa Tanco. São 170 espécies divididas entre flores ornamentais e plantas futíferas. A exposição fica até o dia 17 de agosto, aqui em Teresina, na Praça Pedro II.